Ah, 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 ah É o comando Esse bagulho de terceiro aí, ó, de caô Esse bagulho não tá certo não, mão Se brotar, vai escutar mesmo, tá ligado? Que a favela é comando vermelhão Essa parada Essa é a porra de verba Cheio de pneu Os terceiros tão descendo a ladeira Levando tiro pela frente, pelas costas E o comando tá ficando a noite inteira Que coisa linda, que coisa maravilhosa E os terceiros tão de brincadeira E eles querem invadir o morrão Mas eu dou tiro na cabeça, na cintura Também dou tiro na bunda dos terceiros vacilão E os terceiros bando de filhão da puta Um bando de sangue, suga, só um bando de cuzão E os x9 tão de brincadeira E eles querem tregar a indolação Mas eu dou tiro na cabeça, na cintura Também dou tiro na bunda dos x9 vacilão E os x9 um bando de filha da puta Um bando de sangue, suga, só um bando de cuzão Terceiro dão a bunda Os x9 são o que? Filha da puta Terceiro dão o que? São a bunda Os x9 são o que? Filha da puta E os terceiros tão de brincadeira E eles querem invadir o morrão Mas eu dou tiro na cabeça, na cintura Também dou tiro na bunda dos x9 E os terceiros bando de filha da puta Um bando de sangue, suga, só um bando de cuzão E os x9 são de brincadeira E eles querem tregar a indolação Mas eu dou tiro na cabeça, na cintura Também dou tiro na bunda dos x9 vacilão E os x9 um bando de filha da puta Um bando de sangue, suga, só um bando de cuzão Terceiro dão o que? Dão a bunda Os x9 são o que? Filha da puta Terceiro dão o que? Dão a bunda Os x9 são o que? Filha da puta E os terceiros vão descendo a ladeira Levando tiro pela frente, pelas costas E o comando traficando a noite inteira Que coisa linda, que coisa maravilhosa Os terceiros tão de brincadeira A pedra é pura Eles querem invadir o morrão Mas eu dou tiro na cabeça, na cintura Também dou tiro na bunda dos x9 E os terceiros bando de filha da puta Um bando de sangue, suga, só um bando de cuzão Terceiro dão o que? Dão a puta Os x9 são o que? Filha da puta Terceiro dão o que? Filha da puta E os x9 são o que? Bunda Safado, os dois Tá ligado, DJ Foz, senhor Não vale nada, porra Ó, esse inverso é tudo safado Segura É o comando Esse bagulho de terceiro aí, ó De caô Esse bagulho não tá certo não, mão Se brotar vai escutar mesmo, tá ligado? Que a favela é o comando vermelhão Essa parada E os terceiros tão descendo a ladeira Levando tiro pela frente, pelas costas E o comando tá ficando a noite inteira Que coisa linda, que coisa maravilhosa E os terceiros tão de brincadeira E eles querem invadir o morrão Mas eu dou tiro na cabeça, na cintura Também dou tiro na bunda dos terceiros vacilão E os terceiros, bando de filha da puta Um bando de sangue, suga, só um bando de cuzão E os x9 tão de brincadeira É o comando Ele quer entregar a indolação Mas eu dou tiro na cabeça, na cintura Também dou tiro na bunda dos x9 Dos terceiros vacilão E os x9, bando de filha da puta Um bando de sangue, só um bando de cuzão Terceiro dão o quê? Dão a bunda Os x9 são o quê? Filha da puta Terceiro dão o quê? Dão a bunda Os x9 são o quê? Filha da puta E os terceiros tão de brincadeira E eles querem invadir o morrão Mas eu dou tiro na cabeça, na cintura Também dou tiro na bunda dos terceiros vacilão E os x9, bando de filha da puta Um bando de sangue, suga, só um bando de cuzão E os x9 tão de brincadeira E ele quer entregar a indolação Mas eu dou tiro na cabeça, na cintura Também dou tiro na bunda dos x9, no vacilão E os x9, bando de filha da puta Um bando de sangue, suga, só um bando de cuzão Terceiro dão o quê? Dão a bunda Os x9 são o quê? Filha da puta Terceiro dão o quê? Dão a bunda Os x9 são o quê? Filha da puta E os terceiros vão descendo a ladeira Levando tiro pela frente, pelas costas E o comando traficando a noite inteira Que coisa linda, que coisa maravilhosa Os x9, bando de filha da puta Os x9, bando de filha da puta Os x9, bando de sangue, suga, só um bando de cuzão Mas eu dou tiro na cabeça, na cintura Também dou tiro na bunda dos x9, no vacilão E os terceiro, bando de filha da puta Um bando de sangue, suga, só um bando de cuzão Terceiro dão o quê? Dão a bunda Os x9 são o quê? Filha da puta Terceiro são o quê? Filha da puta E os x9 são o quê? Manda Safado, os dois Tá ligado, o DJ Fox Não vale nada, pô Esse x9, cintura, é tudo safado Segura É o comando Esse bagulho de terceiro aí, ó De caô Esse bagulho não tá certo não, mão Se brotar, vai escutar mesmo, tá ligado? Que a favela é comando vermelhão Essa parada Esse é a porra de vermelhão Cheio de pneu E os terceiro tão descendo a ladeira Levando tiro pela frente, pelas costas E o comando traficando a noite inteira Que coisa linda, que coisa maravilhosa E os terceiro tão de brincadeira E eles querem invadir o morrão Mas eu dou tiro na cabeça, na cintura Também dou tiro na bunda dos terceiro, vacilão E os terceiro, bando de filha da puta São um bando de sangue, suga São um bando de cuzão E os x9 tão de brincadeira É o comando E ele quer tragar a indolação Mas eu dou tiro na cabeça, na cintura Também dou tiro na bunda dos x9, vacilão E os x9, bando de filha da puta São um bando de sangue, suga São um bando de cuzão E os terceiro dão o quê? Dão a bunda Os x9 são o quê? Filha da puta E os terceiro dão o quê? Dão a bunda Os x9 são o quê? Filha da puta E os terceiro tão de brincadeira E eles querem invadir o morrão Mas eu dou tiro na cabeça, na cintura Também dou tiro na bunda dos terceiro, vacilão E os terceiro, bando de filha da puta Um bando de sangue, suga São um bando de cuzão E os x9 tão de brincadeira E ele quer tragar a indolação Mas eu dou tiro na cabeça, na cintura Também dou tiro na bunda dos x9, vacilão E os x9, bando de filha da puta Um bando de sangue, suga São um bando de cuzão Os terceiro dão o quê? Dão a bunda Os x9 são o quê? Filha da puta Terceiro dão o quê? Dão a bunda E os terceiro vão descendo a ladeira Levando tiro pela frente, pelas costas E o comando traficando a noite inteira Que coisa linda, que coisa maravilhosa Os terceiro tão de brincadeira Os querem invadir o morrão Mas eu dou tiro na cabeça, na cintura Também dou tiro na bunda dos x9, vacilão E os terceiro, bando de filha da puta Um bando de sangue, suga São um bando de cuzão E os terceiro dão o quê? Dão a bunda Os x9 são o quê? Filha da puta E os x9 são o quê? Filha da puta E os x9 são o quê? Bunda Safado Os dois Tá ligado? DJ pode segurar Não vale nada, pô Os x9 são o quê? Tudo safado Segura É o comando Esse bagulho de terceiro aí, ó De caô Esse bagulho não tá certo não, mano Se brotar, vai escutar mesmo, tá ligado? Que a favela é o comando vermelhão Essa parada Essa é a coisa É, cheio de pneu E os terceiro tão descendo a ladeira Levando tiro pela frente, pelas costas E o comando tá ficando a noite inteira Que coisa linda, que coisa maravilhosa E os terceiro tão de brincadeira E eles querem invadir o morrão Mas eu dou tiro na cabeça, na cintura Também dou tiro na bunda dos terceiro vacilão E os terceiro bando de filha da puta Um bando de sangue e chugação Um bando de cuzão